E aí E aí E aí Comprar tão barato assim E ter né Mais do que por exemplo Por que o jogo Rogues também E a faca né Então é isso que eu to falando pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?